Sou português Jamais esquecerei a pátria amada E se adoro o Brasil hospitaleiro Jamais esquecerei a pátria amada Brasil e Portugal, tragos no peito Unidos pela amizade e pela história Se devo a Portugal o meu respeito Ao Brasil devo toda a minha glória Se devo a Portugal o meu respeito Ao Brasil devo toda a minha glória Sinto pela minha pátria devoção Mas amo tanto a pátria brasileira Que chego a não saber se o coração Amar a segunda mais do que a primeira E por ser do Brasil um grande amigo Sou brasileiro, afirmo muitas vezes E sinto orgulho igual de quando digo Nasci em Portugal, sou português E sinto orgulho igual de quando digo Nasci em Portugal, sou português Portugal, português Portugal é o meu torrão natal A pátria amada de heróis e de guerreiros Mas se o Brasil é seu de Portugal Eu sou portanto irmão dos brasileiros Mas se o Brasil é seu de Portugal Eu sou portanto irmão dos brasileiros Eu sou portanto irmão dos brasileiros E aí Eu sou portanto irmão dos brasileiros